oi mas vai, vai bro João do Pipo oi João do Pipo isso é, isso é carretel e tudo o homem que bebe óleo de caixa de marcha, por isso está com a garganta toda coisada e virou mano, pense no homem que é gato mano esse bicho ai se é sem futuro mano eu gosto que esse bicho é meu amigo mano, esse bicho ai não vela o que gato intermarre é meu amigo, tem que considerar entendeu, esse daí sabe aqueles caras que botam azar até em jogo de castanha, mas meu amigo, entendeu um carbo invocado, mais escroto que a pele que envolve os nossos testículos, mas meu amigo nós estamos aqui na parte que vai ter uma prova aqui da piscina aquecida, olha como é que está o zoco a piscina é toda quente né rapaz ó, que chorinha mas isso aqui é bom para fazer um miojo aqui dentro, bem quentinho né sabe o que é essa piscina quente a gente tem para que tiver de mijo de que? de mijo é teu oito é embaçado tá me rodeado ei biro se tu entrar dentro tu vira canja viu biro mas nós estamos aqui em bezerro estamos aqui na vaquejada bora para o luca minha potência meu bezerro olha aí o filho de homem já está aqui ó potência topada e quem está aqui? o galego das facas, bora galego o que é isso aqui? o que é isso aqui? diga essa é a banha de carneiro com galego rei e ela é a banha de cascavel essa é diferente, patou pancada sabe quem tem é o galego das facas? cura o que essa banha de cascavel aqui? é para que? a pera, patou, contuzão, na coluna, no joelho mução, essa é diferente olha aí biro cura até liseira, crônico e chifre hereditário biro não, essa é a bicha aqui ó é a bicha da fera do rato inferno ei ei galego das facas, diga aqui o que é essa raizada aqui macho? o que é que tem nela aqui? diga e mostra ai vocês rapaz, raizada do galego aqui, eu vende bar barzinho, todo canto do mundo todo mundo bebe uma vaquejada aqui isso é a arueira, cajou cheio estrelado se pode ir raqueiro, carrasco não é de abeia aqui em turité é de disco porque o galego tem e bebe ela mas se é para levantar um é para tu que tem é porque é birão, ele joga baralho ai no meio das pernas pega um no morto não é birão, né? é, virão está até defunto birão só levanta em falso